Beleza, como vai? Eu sou João Macedo e atendendo a pedidos, hoje nós vamos apresentar para você uma programação básica, uma programação mais simples no gerador de playlist Pro do Rádio Boss, tá? Uma programação não feita lá na biblioteca, que dá muito trabalho, tem que preparar a biblioteca primeiro, mas feita pegando músicas direto das pastas. Vamos lá então, você vai aprender a fazer uma programação bem mais simples no gerador de playlist Pro para você a partir de agora. Inscreva-se no canal, dê o seu like aí, compartilhe o vídeo para pessoas que se interessam por rádio web, assim como eu, assim como você. E vamos ao vídeo. Bom, fazer uma programação rápida então, aqui no Rádio Boss para vocês, tá? Algumas pessoas me pedem geralmente e eu faço algumas programações bem elaboradas com o programador, com esse sistema aqui, ó, biblioteca musical, programador de anúncios. Então, vamos fazer uma programação mais simples e rápida. Vamos em playlist, gerador de playlist Pro, vamos abrir ele agora, abriu o gerador de playlist Pro e vamos criar então uma programação aqui, certo? Vamos lá então, vamos lá então, começamos pelas grades de música, vamos colocar um nome então, internacional, nacional, ó, flash. Flash, colocar mais curto, porque você coloca um nome muito longo, atrapalha, inter, flash, certo? Vamos achar a faixa, para ser uma programação rápida, vamos pegar pastas, que facilita muito mais. Deixa eu entrar aqui em disco C, arquivos. E eu vou colocar esta pasta aqui, flash rápido 2. Aqui tem quatro pastas ou subpastas dentro desta pasta, mas como é uma programação rápida, eu vou programar ela direto com as quatro subpastas, certo? Para isso, eu preciso fazer alguns filtros, então vamos lá, especificar, não repetir o mesmo artista durante 3 horas, porque eu tenho muita música, tá gente? Se você tiver pouca música, não dá para colocar assim, não repetir a mesma faixa ou a mesma música durante 6 horas. Você pode colocar 3 horas também, 4 horas ou 6 horas, eu gosto de colocar assim, porque eu tenho muita música mesmo, e são 4 pastas de músicas, subpastas na verdade. Dou ok, tá aqui, estou criando pastas. Vamos acelerar agora para criar essas pastas, internacional 2000, vou pegar esta pasta aqui, que é uma pasta só. Não repetir, tem pouca música, então vou colocar, não repetir, 3 horas, não repetir a música, também 3 horas. Ok, ok, mais uma, interromântica, mais uma pasta, e aqui, aqui dentro tem duas pastas só. Então vamos classificar como subpastas, essas duas pastas aí, aceitei, não repetir, 3 horas. O cantor, não repetir a música, duas pastas, bastante músicas tem, 6 horas. Ok, tá aqui, mais uma, primeiro eu estou criando as pastas, no gerador de playlist pro, tá? Nacional, nacional, rápida, faixa, pasta, Nacional, rápida, tá aqui. Aqui, ó, aqui é romântica, nacional romântica, aqui é nacional rápida, nacional pop. Tem duas pastas aqui dentro. Aqui tem algumas músicas românticas também, certo? Pop e romântica embaixo, mas a de baixo é para programa da madrugada. Agora, como eu disse para vocês, tem subpastas. No internacional flashback, tem subpastas aqui. Então, vamos editar e dizer que eu quero subpastas, certo? Baixas, incluir subpastas. Eu incluo. Porque tem. Aqui é uma pasta só, não preciso de subpastas. Aqui tem duas pastas, incluir subpastas. E aqui tem duas pastas. Duas, três, quatro, quantas pastas tiver, você tem que incluir subpastas. Incluir subpastas. Incluir. Tá feito. Vamos montar? Mas falta alguma coisa, né? Que é o que mesmo? A hora certa. E as vinhetas? Vamos lá? Vinheta. Você pode colocar quantas faixas de vinhetas você quiser. Eu vou colocar só uma, só para dar o exemplo para vocês. Pasta de vinhetas, lógico. As vinhetas vão variar. E aqui, as minhas vinhetas estão aqui. Aqui dentro tem uma pasta, duas pastas, três pastas, quatro pastas, cinco pastas de vinhetas. Eu vou fazer com que elas rodem direto. Com subpastas. Claro que se fosse mais elaborado, eu colocaria cada pasta separada. Eu prefiro assim, separar as pastas. Mas aqui eu só estou mostrando para vocês, vou colocar direto. Coloquei aqui, incluir subpastas. Não me importa, então, como vai rodar. Incluir subpastas, ok. Vinhetas está aqui. Vamos agora criar hora certa. Masculina. Tanto faz, você pode escolher masculina ou feminina. Eu estou escolhendo masculina. Vamos em Playlist. Vamos voltar aqui. A hora está aqui em Time. Aqui está a hora masculina. E aqui está a hora feminina. E eu quero a masculina. Seleciona. Selecionei. Tudo certo. Dou ok. Bom, está feito aqui. Músicas. Vinheta e hora. Vamos começar? Vamos jogar para lá. Vamos começar com o Flashback Internacional. Internacional. Internacional 2000. Nacional. Depois, Internacional Romântica. Pronto. Está feita a minha grade aqui rápida. Vamos para vinhetas. Em todos os blocos. Entre músicas. Mais vinheta aqui. Seleciona aqui. Vinheta aqui. Seleciona aqui. Mais uma vinheta. E seleciona aqui. Mais uma vinheta. E volta. A programação para cima novamente. Hora certa. Após esta vinheta. Pulo esta vinheta. Após esta vinheta. Hora certa. Pronto. Programação montada. Entendido? Vamos gerar uma programação então. De. Seis horas. Muito bem. Duração de seis horas e cinco minutos. Esta programação vai ter então. Vamos salvá-la. Dá um nome a ela. Programa. Sábado. Vamos lá. Dá um nome qualquer. Programet. Dá um nome também. Programa. Não é um programet. É um programa. Então eu coloco o nome programa. Colocar em minúsculo. Salvo. E saio. Aqui está pronto. Nós vamos agora para o relógio. Adicionar. No relógio. Vamos vir aqui. Gerar playlist. Seguinte. Programa de sábado. É o único programa por enquanto. Depois vai acrescentando mais. E aí vai aparecendo mais. Seguinte. Nome. Programa. Sábado. Esse nome você vai ver no relógio. Grupo. O nome do grupo. Grupo. Programa. Vamos mudar a cor. Cor de fundo. Colocar essa cor aqui. Beleza. Então. Esse programa vai sair todos os sábados. Horário. Escolher a hora por aqui. Que é mais. Prático. E de três horas. E trinta minutos. Certo. É a hora. Que eu escolhi. Coloque aqui. Limpar. Playlist. E pausar. A playlist. Enquanto. Um evento. Está a tocar. Limpa. E pausa. Vamos lá. Dou ok. Aqui está ele. Doze minutos. Para ele entrar. Certo. Deixa eu zerar o som aqui. Digamos que estamos tocando aqui. Bom. Eu coloquei para sair. As onze e meia. Onze e vinte e um. Está faltando então. Oito minutos para sair. Vamos dar uma adiantada. Onze e vinte e um. Colocar onze. E vinte e três. Que aí dá certo. A hora que estiver faltando. Dez segundos aqui. Para onze e vinte e três. Vai mostrar aqui. Olha. Programação sábado. Mostrando aqui. Está vendo? E ela vai ser jogada aqui. E saiu. Aqui está ela. Certo? Vamos ver como ficou. Foragner. Vinheta. Hora. Billy. Skank. Vinheta. Hora. Secret Service. Vinheta. Bad Boy Blue. Vinheta. Hora. Ó. Ó que legal. Está aqui ó. Ó. Sem repetições. Toda a programação. Seis horas de programação aqui. É assim que se faz uma programação rapidinha. Certo? Termina com o Journey. Não stop believing. Gente. Inscreva-se no canal. Dê o seu like aí. Compartilhe o vídeo para quem precisa assistir esse vídeo para aprender a fazer uma programação rápida aí no gerador de Playlist Pro. E eu conto com vocês. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.